Noteg de volta e galera tem informação sobre o Michael, como que está essa situação dele e a gente vai trazer agora, lá do corte de ontem à noite, que a gente estava fazendo a live aí do Noteg Talks, então fica ligado e fica ligado também depois que hoje vamos estar ao vivo no Papo Copero, beleza? Mas quero falar para vocês da Golden Brasil, esse é o lugar certo para ti que quer investir um dinheiro e não sabe aonde colocar, vai lá, adquire ouro, diamante, pedra preciosa, adquire uma porcentagem, uma parte e comece a lucrar junto com a Golden Brasil, lembrando que se vocês entrarem em contato pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela ou que está aí na descrição também e falar que veio pelo Noteg, tu pode participar da promoção de julho, tem aí diversos prêmios que tu pode ganhar, camisa do Grêmio, iPhone, barras de ouro, até moto, então entra lá mano pergunta lá, fala que tu veio pela Noteg e tu quer saber mais como funciona a questão de investimento para te ganhar dinheiro todos os meses, beleza? Bora para o vídeo então, bora sobre Michael Vamos falar então sobre Michael, Michael é o seguinte, gurizada O Grêmio tenta por empréstimo o Michael, isso foi dito por nada mais nada menos que Celso Rigo e também confirmado pelo presidente Alberto Guerra Antes de eu continuar, já deixa o like, temos mais de 600 pessoas, vamos bater mais de 600 likes Deixa o likezão, isso aqui fortalece demais aqui a live, então deixa o likezão que isso aqui vai dar um up aqui para nós, beleza? Beleza? Então, vamos lá O Al-Rilau deseja vender o jogador, porém há a possibilidade de liberar por empréstimo Se não for por empréstimo o Grêmio não deve contratar Porém o Al-Rilau está no mercado ativo e está contratando jogadores O Al-Rilau está contratando jogadores Lembrando que o Al-Rilau contratando mais jogadores Alcança o limite de estrangeiros e precisa liberar jogador E tem até o final do mês para liberar jogador aqui para o Grêmio Então o Al-Rilau pode fazer a boa para liberar Michael para o Grêmio Seguinte O Al-Rilau está atrás de mais reforços estrangeiros Os árabes estão buscando a contratação de Rafinha Que hoje está no Barcelona da Espanha E também de Roger Guedes, cara Ou seja, dois pontas, Filipão Doi, por que que eles querem dois pontas? Sendo que eles têm uma caralhada de atacante Inclusive, Michael Que não está sendo aproveitado por Jorge Jesus Michael, que o Jorge Jesus já não gostava no Flamengo O próprio Michael Que está sendo utilizado como reserva nas partidas Reserva nas partidas do Al-Rilau com o Jorge Jesus Ou seja, o Michael Hoje, sem os reforços terem chegado Já é reserva Imagina chegando o Roger Guedes Imagina chegando Rafinha Ou seja, mais quem for Que eles vão contratar O Al-Rilau Pretende trazer mais dois reforços Para as pontas Ou seja, o Al-Rilau já não conta mais Com o Michael O por que que o Al-Rilau não está contando com o Michael? Por que que o Al-Rilau O Jorge Jesus não está utilizando o Michael no Al-Rilau? Porque o Michael é ruim? Não, não é porque ele é ruim Porque o Michael já está tratando com o Grêmio O Michael já está para sair do time do Al-Rilau E o Jorge Jesus não vai utilizar ele Ou seja, isso é um grande indício Que só faltam aí as formalizações Para Grêmio com Al-Rilau O próprio Michael já garantiu Que quer vir para o Grêmio Que quer trabalhar com o Renato Renato já garantiu Presidente Alberto Guerra já garantiu Celso Rigo já garantiu O Al-Rilau só precisa liberar Cara, o Al-Rilau tem muito dinheiro Daqui a pouco ele vai falar Vai, vai, vai Vai, vai, vai para o Grêmio Então é isso Falta pouco, cara Falta pouco Pô, mas que novela no tag Pô, mas que novela do Al-Rilau Do Michael O cara vai vir, não vai vir Como é que vai funcionar isso aí? Ao que tudo indica O Michael deve ser Um dos três reforços Que o Grêmio vai anunciar Dessa semana Para o final do mês É para acontecer Michael Um dos grandes reforços Que o Grêmio deve anunciar Não está fechado 100% ainda Mas o Michael Deve vir para o Grêmio Porque Al-Rilau Não está utilizando O Michael O Michael é descartável Já é um jogador descartado Lá Na Arábia Não vai jogar Sexta-feira Dia 14 Vamos lá Estou pegando aqui Dia 14 Eu quero ver a escalação Ó Wolfsburg Versus Al-Rilau Vamos ver como é que foi Essa última partida Eu não acompanhei, tá? Essa última partida Eu não acompanhei a escalação Eu não acompanhei o jogo Foi o Wolfsburg mesmo? É isso? Al-Rilau e o Não, não é o Wolfsburg, cara Wolfsburg Que jogo foi esse, meu Deus? Ó Al-Rilau Vamos lá Al-Rilau Wolfsburg 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 Al-Rilau e Wolfsburg Vamos ver a escalação Se o Michael jogou Que eu acredito que não, tá? Vamos lá O Wolfsburg Dá uma olhada Ó Al-Rilau Deixa eu ver A escalação não foi divulgada? É isso? Deixa eu ver Vai Carrega Tá carregando Tá carregando Foi 2x1 para o Al-Rilau Essa partida Tá? Foi 2x1 para o Al-Rilau Tá carregando aqui 2x1 para o Al-Rilau Ó Deixa eu tentar abrir a tela aqui Para vocês todos Deixa eu colocar aqui na tela Para vocês E tá aí na tela, ó Olha o time do Al-Rilau O ataque Ó O Michael jogou Nesta partida Tá? Nesta partida O Al-Rilau O Al-Rilau jogou Só que ele foi colocado Lá atrás Como meia O ataque São com 2 jogadores Rubem Neves E o Abdullah Al-Randam Então ele foi utilizado Eu queria ver Quem fez os gols, cara Quem é que fez os gols aqui? O árabe tá bem Tá bem Parabéns Ah, meu árabe Tá muito bom, né, mano? Top Mano Não consegui ver Eles falaram aqui Não consegui ver Quem fez o gol Não consegui ver Quem fez o gol Se tu consegui achar aí, Filipão Tá Não consegui ver Quem fez o gol Gol, 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 gol Diz que foi 2x1 Mas não disse Quem fez o gol Nesta partida O Michael jogou Mas a gente vê aqui o outro Al-Rilau E gol Górica Ó Al-Rilau Versus Górica Vamos lá Al-Rilau Versus Górica Sete dias atrás Semana passada Vamos lá Vamos ver Essa partida aqui Como é que foi Foi 2x0 Pro Al-Rilau Eu não sei o porquê Que não tá mostrando Quem fez o gol aqui Em algum lugar Era pra aparecer, cara Eu não sei o porquê Era pra estar aparecendo A estatística Não tá aparecendo todas Realmente não mostra o gol Aqui Tá nesse Do Górica Do Górica Ó Esse aqui Cara, que estranho Porque o Michael Foi utilizado também Nessa partida Ele não tava sendo utilizado Cara Então ele começou A ser utilizado Depois Hum, estranho Mas ele não tá fazendo gol Foi o Abdullah Hadif E o Mohamed Al-Kaibari Os dois que fizeram o gol Contra o Górica Eu não sei se ele tá aparecendo aqui Como se ele entrou No segundo tempo É que ele não tá aparecendo Aqui as substituições Eu queria ver As estatísticas Das substituições Deixa eu botar aqui Como Tá estranho Al-Rilau Então O Al-Rilau Começou a colocar O Michael Mas utilizando ele Como meia Ali Porém Vamos lá Porém O Michael O Al-Rilau Ainda não contratou Seus reforços Aqui ó Al-Rilau Contra Al-Raed Al-Rilau Contra Al-Raed Al-Rilau Contra Al-Raed Não jogou Michael Al-Rilau Contra Al-Raed O Michael Foi reserva Depois O Al-Rilau Contra o Abra Abra Também Quem não jogou O Michael O Mohamed Al-Katani Foi o titular Ah Eu acho que eu descobri Uma coisa O Vieto saiu Do Al-Rilau Né O Vieto saiu Do Al-Rilau E por esse motivo O Jorge Jesus Mudou A formação Tá jogando Uma 4-4-2 E aí o Michael Tá entrando como meia Porque saiu o Vieto Agora eu entendi Ó Quando tava o Vieto No time O Michael Era reserva Agora Nessas últimas Duas partidas O Jorge Jesus Começou a colocar O Michael Pra jogar Tá O O Jorge Jesus Começou a colocar O Michael Pra jogar Porque Falta peças E é por isso Que o Al-Rilau Agora Tá no mercado Procurando Duas pontas E não é qualquer Dois pontas Roger Guedes E o Rafinha Do Barcelona Por quê? Porque o Al-Rilau Não pretende Manter O Michael O Al-Rilau Não pretende Manter Michael Então por este O motivo Que o O Jorge Jesus Está utilizando Nessas últimas partidas O Michael Mas A tendência É contratar Novos pontas E se desfazer De Michael Que deve assinar Com o Grêmio Filipão Mas eu acho Que tu não deu A notícia mais importante Fala aí Fala aí Como o Jorge Jesus É puro É verdade Roger Guedes Vai buscar Uma fortuna Tendo Michael Cara É mano É mano Ele só pegou O Flamengo Forte lá Que pelo amor De Deus Que como enganou Como enganou Os trouxas Esse Jorge Jesus Nossa mano Demais Vamos combinar Que olha Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Que o Jorge Jesus Está se desfazendo De nada mais Nada menos Que Michael Mas enfim Vamos falar quietinho Isso aqui Vamos falar bem de boa Gurizada Não se esqueçam NTG Imports Para comprar camisa De time Olha a camisa Do Filipão aí É lá da NTG Imports Gurizada De qualidade Com cupom Notec Tu ganha ainda 5% De desconto Está aqui Tem o QR Code Aqui da tela Vai aparecer aqui Logo logo O QR Code Aqui Compre sua camisa Da NTG Imports Vai lá NTG Imports .com.br Frete grátis Para todo o Brasil Cupom Notec Tu ganha 5% De desconto Vai lá Irmão Preços Arrebatadores Você não vai achar Camisa com qualidade E preço tão bom Que nem na NTG Imports Com frete grátis E com cupom Notec Tu ganha mais desconto ainda Não perde a oportunidade O link está aí Nos comentários E na descrição Também Beleza Beleza